Salve, salve galerinha, Farol na área trazendo mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora de Fall Guys, vamos nessa Rapazes, estamos aqui no Fall Guys, os vídeos ainda estão entrando aos poucos aí, porque Farol está de férias ainda Vou ficar essa semana aí fora, depois eu vou voltar, vou conseguir gravar um pouco mais, depois viajo de novo Depois eu gravo mais um pouco, mas aí já é carnaval, então assim, vocês sabem né, Brasil, o ano só começa depois do carnaval Então vamos levando até lá, mas enquanto isso, estamos aqui com essa skin maravilhosa, parece uma skin de time né Parece uma skin de time aqui, tudo bem misturado, sobrancelinha do cara aqui que eu esqueci o nome, esse tênis aqui E a gente vai estar jogando Copa Atrapalhada, beleza? Copa Atrapalhada, vamos estar jogando show sol também, nesses vídeos que vão entrar aí essa semana Mas vamos começar de Copa Atrapalhada, eu gosto demais, então bora que bora, ver se o Farol ainda sabe jogar o futebolzinho do Fall Guys Vamos lá galera, futebol atrapalhado, estamos no time amarelinho aqui, tá rolando duas bolas, tá rolando aqui também a queridíssima gira-gira né Queridíssima gira-gira, aqui a gente vai tentar velho, ser ligeiro, não dá muito mole E garantir a classificação né, os primeiros rounds são os rounds mais aleatórios E tem muito time, muito colega né, que faz gol contra, muita bagunça rolando Então por enquanto eu tô só observando E aqui ó, beleza, consegui mandar uma paz pra longe Quase que a nossa bola entra ali Agora a pressão dupla, a pressão dupla é bom, torcer pros caras se complicar um pouco, às vezes um golzinho contra deles mesmo né Opa, 1x0 pra nós, maravilha Vamos tomar cuidado com essa bola aqui Isso Essa bola aqui não pode entrar velho Vamos tentar vir pra cá Batemos Brigamos, brigamos Estamos brigando, tentando tirar essa bola As duas bolas, pressão dos dois lados Vamos tomar os dois gols Nossa senhora, nosso parceiro tirou a bola Eu ia cabecear ela pra mandar pra longe Nosso parceiro tirou, mas no fim das contas Não entrou velho, não entrou essa parte boa velho Importante, tinha um a zero aqui, faraônico Vocês sabem que um faraônico normalmente vai pra ataque Olha o que aconteceu Falei Fiz o que aconteceu, tá vendo galera Quem mandou a bola pra cá foi o próprio time velho Vamos ver agora, tomar cuidado Tem uma travada legal aqui Olha a bola entrando, vai ser 2x0 Meu Deus, tô com medo de tirar Beleza, tirei pelo menos 1x1 velho O medo de tomar virada foi grande viu Foi grande Agora os caras não tão muito na defesa velho Vamos ver se a gente consegue aproveitar Beleza Ai, tentei tirar, não consegui Agora eu vou pro ataque Essa bola vai piscar aqui Ai Bobiou na minha frente Foi um bate e rebate danado Faltando 10 segundos Estamos tentando levar Vamos ver pra onde essa bola vai Olha o faraônico Pra guardar Olha lá Nem sei se eu empurrei Se eu travei Se eu pelo menos botei um medo no cara Eu sei que do nada Sobrou a bola pra gente aqui A gente ia fazer nosso golzinho aqui agora Mas não citou Acabou o tempo 2x1 pro time amarelo Importante Estamos vivos como falei nesse primeiro round Importante é só sobreviver Bora que bora Passa a semifinal Bora que bora galera Semifinal Estamos com um jogador a menos E são 4 bolas ainda Pra complicar Vai ser uma loucura Ó O faraó já quase fez um gol de tabela aqui Vamos ver se a gente consegue fazer Os caras tentando fazer contra Vai rolar um golzinho contra aqui Ficaram no desespero Já tomaram 2, 3 E agora a gente conseguiu guardar Gente A gente tem que agora Vai conseguir guardar Vou tirar essa bola aqui do meio Vai tá vindo mais uma bola aqui Vamos empurrar pra lá É importante a gente dar uma travadinha só Pelo menos 4 bolas estão em jogo já A gente não pode tomar É caminhão de gols Igual os caras tomaram Beleza O pessoal tá protegendo Tá de olho aqui O pessoal tá jogando bem Nosso time Ainda bem Beleza Empurramos Acabou travado ali No próprio parceiro nosso ali Muita gente do nosso time aqui Olha o faraônico Veio pra brigar Brigou Tiramos pra trás Agora Opa 4x0 Os caras também agora largaram De jeito De vez A defesa deles Ó o faraônico Mandou a bola Essa bola vai entrar Entrou tá Gol do faraó Lá da zaga Aqui da zaga A gente conseguiu Guardar um gol aqui A bola veio bonita Pra gente mandar a pancada Tá 5x0 Faltando 53 segundos Mas com 4 bolas Não se engane não Vai que 5x0 Engana Viu O 5x0 engana Vamos tentando levar Essas bolas pra cá Isso aí Eu consegui fazer Esse golzinho aqui Que os caras estão moscando Mandei a bola aqui Um pouco não consegui muito Travaram as bolas Não estamos defendendo Nossa O cara defendeu bem demais Vamos tirar aqui também O cara tá conseguindo aqui Para ônico Vai e tira Eu e o presentinho aqui Vai lá Estamos deitando demais Ah errei Estamos deitando demais O cara vai vir aqui A gente trava 5x0 Estamos seguindo até o final Estamos seguindo até o final 5x1 Foi só falar Fiquei Fiquei Mas 5x1 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá pra nós Aqui o game Ai meu Deus Vai ser 7x1 Vai ser 7x1 3x1 Ainda bem que não foi 7x1 Ó trauma Tá maluco E temos 5 gols Nós ficamos Vamos ver se ainda vai ter uma semifinal Se já é final Vai ser número ímpar de novo A gente tava num time que tinha menos pessoas Não sei como é que vai ser agora Bora que bora rapaziada Anéis Frenéticos Finaleira De Anéis Frenéticos Estamos com 6 pessoas além da gente Finaleira com 7 pessoas E finalmente podemos ver aqui O nosso Nosso corpite aqui Nossa skin Que quando joga jogo de equipe Acaba pegando a cor da equipe Então Tira um pouco aqui Essa belezura Nossa senhora Que isso brother Eu acho que nem foi de propósito Mas ele quase me derrubou Ia ser um final Um tanto quanto doloroso né Um tanto quanto melancoso Melancoso não Melancólico Melancólico E tem outro cara Que foi de F também Um moleque travesso Juve Tá difícil pra rapaziada Tá tranquilo Pra mim tá tranquilo 2x6 Falta 4 minutos Pra gente Serar a fase Mas lembrando que a gente só zera Se tiver alguém junto com a gente né Se tiver alguém vivo junto com a gente Já tô analisando Pra ver como é que tá aqui Mais ou menos a situação Tem muito pulinho fácil Mas também tá rolando aqui Buracos maiores Eles não são tão frequentes Como as vezes é Mas tá rolando O presentinho velho Que eu falei que era bom né O presentinho eu falei que era bom Já tô bem no meu time Jogou bem quando jogou ali no meu time Mas agora tá querendo derrubar nós O presentinho ali Que é o Esme 726 Tranquilo Esme Quatro velho O presentinho Vai derrubar a gente não Que a gente é ligeiro velho Vai cair nas artimanhas do presentinho não Passar aqui de boa Faltando 3 minutos e 36 Temos que tomar cuidado Justamente pra não dar muita brecha Não dá tanto espaço assim Porque é o que eu falei As vezes é tenso 3 já caíram Faltam mais 3 caírem O presentinho tá aqui ó Dando mole Vai pular na minha frente Já vi que você tentou me agarrar Presentinho Se der mole na minha frente Eu não vou ter dó não velho Não vou ter dó não Deixa eu ver Ele tá pulando Pra deixar a galera Afogada em pular Tá ligado Tá falando bora galera De boa de pular aqui ó Tô pulando direto Caiu o Matias também Quase matou a gente Sem querer o crocodilo Sobrou o Doritos e o presentinho Tô colocando 3 minutos ainda É muito tempo Vamos passar aqui na calma O cara veio me empurrando Legal Vai pra cá O cara tá ficando na borda O presentinho vai cair O presentinho foi de F já Agora eu e o Doritão aqui Eu e o Doritão Vamos ver o que ele faz O que eu faço Será que ele vai vir me empurrar Ele não tá vindo me empurrar não Ele tá safe Agora ele vai vir Não veio Fez que veio Mas não foi Fez que foi Mas não veio Tá tranquilo Ele tá jogando Tá jogando ali o simplão Tô jogando o simplão Vamos vir pra cá Beleza Pra cá também Pra cá também Por enquanto Faltando 2 minutos e 18 Aí pra gente zerar Se ele não me empurrar Eu não vou empurrar ele não Eu tô Calminho né Ano novo Vida nova Nem preciso empurrar Ele caiu sozinho A gente garantiu E pega aqui ó Pega essa comemoração Na hora Nem eu tinha visto ainda A comemoração que a gente ganhou Junto das atarugas ninja Muito da hora A Epic que mandou aí Esse pacote Que vinha com a Com a comemoração de vitória Achei bem maneiro Bem maneiro mesmo Bem legal hein Valeu a pena pra quem ficou até o final Se você ficou até o final Lembra de deixar o like Lembra de comentar aqui embaixo Lembra de se inscrever no canal Paraônico aí ó Voando rapaziada Temos que correr Porque ó Dá pra acabar eu acho aí Toda questão natalina aí A gente tá muito atrasado no passo Vamos ver quantos a gente sobe aqui Nessa brincadeira Vamos ver quantos a gente sobe Ganhamos cinto de guirlanda Ganhamos jujuba de gengibre Ganhamos a parte de baixo Da guiama charmosa Até o 16 Tá lá Vitória pra conta Like E até o próximo vídeo Bora que bora E até o próximo vídeo